Nesta quarta-feira, o Linha de Fogo, aqui pela nossa UNITV, vai conversar sobre odontologia, sobre equipamento, sobre tecnologia, na parte da área da tecnologia. Nós vamos conversar com um especialista, com um estudioso, que trabalha há muitos anos na odontologia. Eu vou conversar com o Dr. Edson Carlos Lima, diretor da RaioClin. Vamos saber detalhes, tudo, as novidades tecnológicas que a RaioClin vai estar conosco sempre, apresentando essas novidades. O programa Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Oldura, a direção sempre e hoje de Lucas Felipe, direção-geral do jornalista e professor Ildo Silva. Dr. Edson Carlos Lima, que prazer tê-lo aqui. Depois da enxurrada política, agora o nosso programa vai beneficiar muito a nossa população. Seja bem-vindo, Dr. Edson Carlos Lima. Eu queria primeiro te agradecer, te parabenizar pela tua audiência, pelo teu programa. Independente da nossa amizade de anos, não vou puxar o teu saco, porque não precisa que tu saiba. Mas devia, né? Deveria, Dr. A competência é... Obrigado. Ela é unânime, tu sabe disso. E assim, eu fico muito agradecido e satisfeito de estar aqui na tua presença, para poder mostrar o que a odontologia teve em termos de crescimento tecnológico, em termos de inovações para que tenha uma realização de um tratamento de maior qualidade, um planejamento de excelência. E isso tudo, graças à evolução dos equipamentos, nós na Rayoclin, estamos cada vez mais, além de capacitados, cada vez mais inteirados e cada vez mais preocupados com uma odontologia de qualidade, porque a saúde do paciente, a saúde das pessoas, ela parte de um bom exame, de um bom diagnóstico, um bom planejamento e a execução pelo profissional de um bom tratamento. Agora, Dr. Edson, o que me chamou a atenção, chamou a atenção da produção, é o quanto a odontologia avançou, né? Porque eu sou do tempo do alicate, né? Quando se arrancava a dente com o alicate, era um sofrimento só. E aí, eu estava falando com a minha produção, professor Hildo, jornalista Aísio Silva, e ele disse assim, tem uma grande novidade, Dura, nós conversando sobre isso, a odontologia mudou muito, mudou muito, e mudou para melhor, né, doutor Edson? Dura, eu vou dizer para ti o seguinte, eu, dia 19 de dezembro agora desse mês, próximo, eu vou fazer 46 anos de formado, mais 4 de acadêmico, então são 50 anos dedicados à odontologia. Então, assim, ó, eu digo para ti que a odontologia de 30 anos atrás, ela não existe mais, ela é outra odontologia. As evoluções são tantas na odontologia, tantas, que assim, ó, nos traz uma satisfação muito grande, a mim principalmente, de ver o quê? Ver que eu passei por essa reformulação, eu faço parte dessa história. Nós temos na clínica, eu já falei com o professor Hildo, um museu da odontologia, que eu convido a todos que queiram visitar o nosso museu, não precisa subir, aí não é na Raio Clínica, é na outra clínica que a gente tem na Clínica Lima, aqui embaixo, eu tenho um museu, com peças de mais de 100 anos. Então, assim, ó, é o que tu falou, a odontologia, hoje, graças a Deus, aos bons profissionais, a professores altamente dedicados, que eu tenho colegas que têm uma dedicação extrema na qualidade do ensino e uma visão muito grande na qualidade do que isso posso oferecer, não para o profissional, mas para o paciente diretamente, muito grande. É outra, doutor, tem razão. Agora, doutor Edson, vamos falar exclusivamente do Centro de Radiologia Odontológico, a Raio Clínica, que fica ali na Patrícia Lima, né, na 102, em frente à drogaria, ao lado do posto de gasolina, referência maior não existe. E essa Raio Clínica é quanto tempo, doutor? Assim, ó, eu há muitos anos já, eu já trabalhava na parte da radiologia, há quase 20 anos, mas a necessidade de uma ampliação e de uma estrutura específica para a radiologia odontológica, aí nós fundamos através, eu tenho uma gerente lá, uma responsável aqui, a Cleide Martins, ela está há 30 anos comigo, 30 anos. Que maravilha. O que ela manda fazer, eu faço. Não contesto absolutamente nada, de uma competência extraordinária. Então, assim, ó, a Raio Clínica hoje, ela está ali há 6, 7 anos, a Raio Clínica 7 anos, E nesses 7 anos, a gente tentou fazer uma estrutura, e conseguimos fazer, que proporcionasse para a odontologia, não um local adaptado. Ah, vou botar uma radiologia, aí vou pegar essa salinha, naquela, vou... Não, uma estrutura específica de saúde radiológica, com todas as partes de proteção radiológica, todas as partes, principalmente... Segurança, eficiência. Tudo, e principalmente para o cliente saber, e para o profissional da odontologia saber, que o seu cliente tem uma estrutura específica e adequada para o seu paciente, com respeito ao seu paciente. A Raio Clínica, no caso, ela trabalha com outros profissionais também, ou é só com os profissionais da Raio Clínica? A Raio Clínica trabalha para todos os profissionais da região da Amurel e outras cidades que irão fazer os exames conosco. É uma clínica radiológica. Só que nessa parte de clínica radiológica, tem setores que elas facilitam a parte do planejamento, a parte dos exames, e conforme a solicitação do profissional. Agora, com a nova tecnologia, quando eu falei do alicate, porque era verdade, doutor, eu sou do tempo lá do alicate. Eu sei que tem um cara velho, mas não conheço mais... Não, eu sou um velho, mas é conservado, né? Mas naquele tempo é assim. Hoje, a tecnologia, a odontologia, ela trabalha assim com um sistema rápido e menos invasivo, né? Por essa tecnologia toda, que nós vamos falar de cada uma delas. Certeza. Né? Então, as mudanças são muitas. Ô, doutor, e na Raio Clínica, ela tem vários equipamentos? Depois eu quero falar de alguns deles. Ó, nós hoje, nós temos uma gama... Nós temos uma preocupação na Raio Clínica. Qual é a nossa preocupação? É que não pare a atividade. Então, nós temos duplicidade de todos os equipamentos. Por exemplo, tomógrafos, temos dois. Radiografias panorâmicas, temos três. Radiografias laterais, teliradiografias, temos duas. Scanner, raio-x peripical. Toda a parte de laboratório, impressoras 3D. Tudo a gente tem em duplicidade, tá? Para exatamente proporcionar... Não termos o risco... Ah, quebrou um equipamento. O que acontece com tudo? Ela não para. Então, o paciente não fica desassistido, não fica sem aquele... Ah, vou ficar sem equipamento. Não. A gente tem estrutura hoje suficiente para atender qualquer tipo de procedimento voltado à parte de exames radiológicos. Escaneamento e tudo mais. Doutor Edson, que na parte da saúde, não bucal, mas na parte da saúde, a tecnologia, o desenvolvimento foi grande. Muitas clínicas aqui na cidade de Tubarão. Até então, a gente não tinha uma clínica completa quanto a raio-clean. O que o senhor acaba de dizer? Que ela abrange toda a morel. E tem equipamento, que não quero falar, que eu me encantei muito quando eu li sobre as vantagens do tomógrafo Morita, né? Eu achei que só tem em Florianópolis e o outro em Criciúma, se eu não me engano, né? E aqui e agora? Aqui na região sul tem um em Florianópolis, tem um em Criciúma, e depois tem mais para o sul e para o norte. Esse equipamento... Nós vamos falar dele bastante depois. Vamos. É um equipamento que hoje ele é considerado o melhor equipamento a nível mundial. É um equipamento japonês de tomografia. Nós adquirimos esse equipamento. Ele vai ser instalado agora dia 25 desse mês. Nós estamos há um ano em negociação. Dia 25 desse mês, em novembro. E aí, no dia 19 de 20 e 21 de dezembro, vem uma equipe de São Paulo para fazer todo um treinamento de software com os nossos radiologistas. Nós temos três. Vem o radiologistas que vem de... Onde era, Camboriú? A Renata. Vem o Rodrigo, que é de Rio do Sul. Para concentrar, para fazer esse treinamento, não pode ser online, tem que ser presencial. Olha só. Porque não é só o treinamento de software. É o treinamento com os nossos técnicos também para melhorar a aquisição da imagem. Porque, às vezes, um posicionamento ou uma distorção vai variar muito na qualidade do exame. É um equipamento simplesmente fantástico. Agora, existem médicos que saem do... Acadêmicos que saem da faculdade e vão pegar experiências de uma clínica. E muitos... Uma clínica, o posto de saúde. E muitos deles ficam e não fazem especialização. Na odontologia, hoje, tem muitas especialidades? Tem muitas. Muitas. Todas as áreas têm essas especialidades. Para aí. O senhor vai responder isso. Porque é importante saber esse questionamento. porque os novos odontólogos que estão se formando, eles conhecem muitas áreas, como na advocacia, na medicina. E nós vamos falar um pouco dessas áreas. Principalmente, essa novidade da RayoClean. Voltamos em seguidinho aqui. Hoje, conversando um pouco sobre tecnologia. Nós vamos conversar muito ainda sobre tecnologia. E a clínica RayoClean é especialista nisso, na odontologia em todo o sul de Santa Catarina. A gente já volta em seguidinha com essa conversa que vai agradar muito a todos os amigos telespectadores. Voltamos já. Estamos de volta agora com o nosso segundo bloco no Linha de Fogo. Fazendo uma conversa muito agradável, muito interessante e educativa ao mesmo tempo. Eu gosto de usar muito essa palavra educativa e informativa porque eu fiquei quatro meses aqui no Linha de Fogo trabalhando a questão política também que é muito importante no processo eleitoral. E hoje a gente traz uma novidade, um assunto completamente novo. Inclusive, para mim, a gente sabe que tem clínicas como nós falamos no primeiro bloco. há clínicas do câncer, do fígado, do ortopedista, uma série de coisas da parte da medicina. Mas pouco se fala do avanço tecnológico da odontologia. Agora, me diz uma coisa, nós terminamos o primeiro bloco? Você que é muito novo na odontologia, doutor Edson, muito novo. 50 anos é um pedacinho. É novo ainda. Esses jovens que saem de uma faculdade de odontologia, muitas vezes a gente pensa assim, ah, sai, monta o consultório e já está bom para o resto da minha vida. Não é isso não, né, doutor? Tem muitas novidades pela frente. Eu vou dizer uma coisa para você. A preocupação, não só minha, de há muitos anos, mas da RaioClin, também com isso. Nós temos na RaioClin um setor que chama-se RaioClin Educacional. Olha! O que é o RaioClin Educacional? Nós fizemos uma, eu não vou dizer que foi uma parceria, mas foi um compartilhamento com a FUCAP para os alunos de odontologia para que no último ano ou no último semestre ou penúltimo semestre eu vou até a FUCAP e dou uma aula sobre fluxo digital raio-ondontologia e o que a RaioClin participa nisso? A RaioClin oferece uma visita técnica a esses profissionais recém-formados. Porque é muito fácil você chegar e receber um exame, chegou lá, olha aqui, você recebeu um exame, mas você não sabe como é que esse exame chegou aqui. Então é muito importante que as pessoas saibam e esses profissionais, como é que funciona até chegar na aquisição desse exame. Até que esse exame esteja em suas mãos. Então a gente faz essa parceria de visitar a técnica do RaioClin Educacional e eu vou fazer a partidura. Cara, é um prazer. O aluno tem uma satisfação, uma curiosidade? Eu acho que eu tenho mais. Sério? Vendo aquela juventude. É, de fazer isso. É muito prazeroso, é muito bom. E a RaioClin faz essa parceria? A gente está falando isso agora com os profissionais recém-formados. Eu vou tomar um café na RaioClin qualquer hora para que... Vai ser um prazer. Está me chamando a atenção muito. Só um cafezinho, não tem não, não vai querer comer nada. Não, não, só um cafezinho. Doutor Edson, a RaioClin, então, ela tem se especializado em muitos exames sofisticados. Agora, eu lhe pergunto também um questionamento. É claro que a resposta é sim, mas de que forma que isso vem acontecendo com o tempo? Quais são os avanços tecnológicos que a odontologia nos últimos anos tem nos apresentado? Tudor, eu vou dizer uma coisa para ti, que é assim, a parte da saúde como um todo, tanto na área médica, na área odontológica, e como hoje em dia as coisas de tecnologia, elas têm uma evolução tão grande, tão grande, que o que tu compra hoje, daqui 5, 6 anos, às vezes, a gente se torna obsoleto. Nossa! Nós temos um tomógrafo hoje, que é considerado, é um instrumentário, o AP300 Max, da CAVO, que é um equipamento, nós temos 6 anos desse equipamento, tá? Nós estamos trocando ele hoje por um Morita X800, pagando uma fortuna, que não é barato, porque a qualidade que esse equipamento vai oferecer nessa área específica é muito grande e muito superior. Mas, fora isso, outras tecnologias, inclusive que a RaioClin está oferecendo, que é a parte nova da odontologia, que é o fluxo digital. Hoje, o fluxo digital é a modernidade, é o avanço específico que a odontologia está tendo, para que os exames e os procedimentos sejam feitos com mais eficiência, mais rapidez, como tu falou, mais qualidade e mais durabilidade. Assim, o adito é a segurança. Sim, isso aí está embutido, porque o que o paciente quer? Ele quer rapidez no tratamento, eficiência e durabilidade. Ah, mas é mais caro? Sim, para tudo tem um custo. tu não vai comprar uma Mercedes ou um carro ou outro qualquer popular que vai fazer a mesma coisa, tu vai te levar no mesmo local, mas tem os diferenciais. Entendeu? Então, quer dizer, essa evolução que veio para a odontologia, cara, ela é simplesmente, eu vou dizer para ti que um profissional hoje que está fora desse nicho, ele está totalmente fora da odontologia. Agora, uma das coisas que não consegue ainda diminuir, eu não sei também se já existe isso, é quando começa assim, ou fazer uma obturação no dente, uma reparação e começa aquele barulhinho, né? Como é que se chama? A broca que se chama? da alta rotação. A alta rotação, né? Por que, doutor? Não tem como fazer uma baixa rotação? Eu estou há 50 anos na odontologia e graças a Deus não fiquei surdo. É mesmo? Mas é assim, cara, é, isso aí é um atraso. Eu sei, eu sei como é que é. É um atraso. doutor, depois nós vamos falar do tomógrafo Morita, mas antes dele teve, é, o, um, um outro tomógrafo, né? Que é o, nós temos o AP300 Max. O AP300 Max. Esse Morita é o novaço de todos. Esse Morita, vamos falar dele agora um pouquinho. Vamos. Vamos falar dele. As vantagens e desvantagens. O tomógrafo Morita é o seguinte. O que acontece? Eu vou explicar para vocês e para a Tídora como é que funciona a aquisição de uma imagem tomográfica. Existe um, um, um procedimento, uma técnica, chamada, aliás, FOV, FOV, é o que significa? O FOV é o ponto focal. Tá? Então, os tomógrafos têm FOV 5 por 5 até 15 por 18. Pode mostrar. Nós temos aqui um exemplo. Ó. Tira, em cima da letrinha, mais em cima disso. Esse aqui, por exemplo, é um... Pode levantar mais, doutor, aqui, ó, isso. Que pega a cabeça inteira, Que é um FOV grande. Então... Mais pra cá um pouquinho, porque aí, tô vendo a imagem aqui, eu quero ver bem a imagem. Deixa eu mostrar aqui assim. a qualidade da imagem, pega a cabeça inteira. Olha só. Qual é a vantagem, qual é a vantagem do Morita? O Morita, ele tem um FOV de 4 por 4. Sabe o que significa, de 4 por 4? O que que é? Significa que se eu quiser pegar só um detalhamento de nada daqui, com maior especificidade, especificidade, e maior nitidez. Então, pra tratamento de canal, por exemplo, hoje, pra faturas radiculares, não existe tomógrafo no mundo, no mundo, não existe, que tenha essa qualidade. Além do que, ele tem um menor nível de radiação, tem até... Não, por favor, menor ruído, eu olhei aí também. As imagens tridimensionais são essa aqui, de alta resolução. Produz imagens com menor ruído, tem uma escala, tem uma escala na coloração deles que é diferenciada. Permite o exame mais rápido. Alta definição pra endodontia, faturas radiculares. Ele é excelente no diagnóstico de visualização e identificação de patologias de dentes inclusos, que são os dentes terceiro-molares, Alterações morfológicas, lesões complexas. Cara, é assim, é um equipamento hoje que tem muito poucos no país. Mas o Conibin não fazia isso também? Não, esse, o Conibin é a técnica do feixe da radiação. Os tomógrafos odontológicos, todos são tomógrafos Conibin. Entendi. Entendê-se? O que que diferencia? É o foco, que é o FOV, que chama-se a diferenciação, que é a qualidade da imagem. E esse equipamento tem, a radiação, ela é superaquecida. E esse equipamento, o que acontece? quando tu faz um FOV de 4x4 para lesões pequenas, ele não tem, ele mantém a refrigeração e mantém o nível de radiação que tem maior penetração e principalmente dando com isso o que? Um resultado daquela região específica que tu quer. Agora aqui também está nesse folheto aqui menor radiação, o senhor já falou, imagem de alta resolução, o senhor já colocou isso, menor ruído da imagem. O ruído da imagem, o que que é? Às vezes tu não pega uma imagem que parece que ela tem tremedeira, ela treme, ela é mais de treme. Ele quantifica isso e elimina. Se tu tiver um implante, por exemplo, os outros equipamentos, os outros tomógrafos, eu digo isso porque eu tenho outro, tenho dois, eles têm, a gente chama de, naquela região do metal, ele cria imagens distorcidas, esse ele absorve isso, ele não, não cria, não deixa isso aparecer, absorve essa imagem, a qualidade dele. É outro, é outro, é outro mundo na imagem de tomografia. É um negócio fantástico. Nós vamos continuar conversando mais sobre isso porque para mim é novidade, falei isso. Não é só para ti. Para mim é. Para mim também. Para mim é novidade, até porque em termos de tecnologia, nós vamos falar de outras, outros equipamentos, enfim, porque a gente sempre soube que a tecnologia chegou na medicina primeiro, né, ela chegou primeiro na medicina, a odontologia vem a caminho agora e está aparecendo equipamentos com qualidade, das maiores qualidades possíveis. Voltamos em seguidinha aqui com o nosso, terminamos o nosso segundo bloco do Toretto. Hoje nós estamos falando somente mostrar, por isso eu vou mostrar algumas fotos para vocês sobre a evolução da odontologia na área tecnológica. Voltamos em seguidinha aqui com o nosso terceiro bloco. Estamos de volta agora com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. É um assunto assim palpitante, né, já falei que a gente fica sabendo, né, entendendo a evolução da odontologia. Geralmente eu trago muitos especialistas, né, médicos, e eles falam com muita certeza, né, dos exames que mandam fazer em vários laboratórios aqui, enfim. E da odontologia, eu te confesso, essa é a primeira vez que eu estou falando, estou conversando sobre um assunto específico da evolução da odontologia. Mas eu ainda queria saber sobre uma novidade que muita gente está estudando demais. estão se especializando a inteligência artificial na radiologia. Tu acha que vai chegar? Dura, tu falou um negócio ali antes de falar sobre esse assunto, assim, ó, da confiança do profissional no seu fornecedor de exame, no seu terceirizado. Aí tu falou da parte médica, que é muito importante, eles pedem o exame nos laboratórios, pede o exame da cirurgia radiológica. Então, é a mesma coisa com a gente. A confiança que o nosso profissional, o nosso parceiro, o cirurgião dentista, que vem com o seu paciente para solicitar o nosso exame. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque nós temos que passar, não é só credibilidade e confiança, nós temos que passar certeza no resultado. Não existe, ah, é mais ou menos, ou é bom ou é ruim. Não existe isso. E quando a inteligência artificial, eu agora estou fazendo uma coisa que tu vai até ficar espantado, tá assim, eu estou fazendo especialização em radiologia. Dois anos. Ainda dá tempo, doutor? Você é o profissional, um dos mais velhos a se formar no país numa especialidade. Olha! Vou me formar com 70 anos especialista em radiologia. Mas estou satisfeitíssimo. E aí, na nossa especialidade, no nosso curso, se fala muito sobre essas novidades, essas intercorrências, essas inovações que estão tendo na radiologia. A inteligência artificial, eu vou dizer para ti que ela ainda não veio para ficar, mas ela já está presente nas clínicas, na radiologia especificamente. e como é que funciona isso? Ainda não é confiável, tá? Não é confiável. Por exemplo, tu vai fazer um exame que o teu filho quer colocar aparelho, o teu neto quer colocar aparelho ortodótico, tá? O que acontece? Tu vai fazer uma solicitação de exames e em um desses exames, que são as radiografias panorâmicas e a teleradiografia, existe o que a gente chama de cefalometria, que é uma... São as medidas que a clínica vai oferecer para o ortodontista para que ele possa avaliar essas medidas e fazer as correções, não só dentárias, mas ósseas também. A inteligência artificial, o que é que tu faz? Tu pega esse exame, coloca lá, clicou, sai pronto o resultado na hora. E a confiabilidade? Não é confiável por quê? Especificamente ainda nesse exame, mas já está tendo, tem quem faça. Porque existem pontos específicos e cada pessoa tem um ponto específico na mesma área, porém em regiões que distanciam às vezes um ou dois milímetros, que é muito nessa situação, que a inteligência artificial ainda não consegue planejar exatamente isso. E eu vi agora também e tem nas radiografias panorâmicas a inteligência artificial, tu colocando a radiografia panorâmica e aí ela vem com resultado. Tem cara em tal dente, tem não sei o que em tal dente, tem não sei o que em tal dente, tem tratamento de canal em tal dente, tem lesão em tal dente. Mas não é confiável isso ainda. Então, qual é a preocupação dos radiologistas hoje? Porque o nosso radiologista, o nosso técnico em radiologia, ele pega um exame e eu agora como estou fazendo radiologia, estou vendo exatamente como é que funciona, estou do outro lado agora e a gente tem que fazer no negatoscópio e vendo as lesões, tem que conhecer a anatomia, tem que saber de patologia. Por quê? Porque tu está lidando com a saúde das pessoas. Uma lesão, às vezes, pequena que não aparece, que pode se tornar uma lesão grande e que vai te causar uma mutilação em breve, futuramente, se tu não diagnosticar isso agora, tu vai ter um problema sério e o responsável não é o teu dentista que te mandou, é o profissional nós que não relatamos isso. É uma questão não só de confiabilidade, mas é uma questão de responsabilidade muito grande, muito grande. Então, a inteligência artificial, assim como em todas as áreas a gente está vendo, ela está vindo, eu vou dizer para ti que talvez ela venha para ficar. Talvez. Mas, assim, quando, a que custo, isso é uma história que a gente não tem como prevenir e prever ainda. Mas está aí. Para nós, é praticamente o início, não é? É, está começando, mas já está aí. Agora, doutor Brasil, tudo isso que nós estamos conversando, o senhor acha 40 anos em atividade de odontologia? 46. 46 anos nessa atividade. O senhor vem acompanhando a evolução. O Brasil demorou muito para entrar na área tecnológica no lado da odontologia, doutor? A sua opinião? Não, ainda está atrasado. Ainda está atrasado. Eu vou dizer para ti o seguinte, a saúde pública, vou voltar para o meu lado, há muitos, muitos anos atrás, deve fazer mais de uns 30 anos atrás, eu tinha um dentista de Blumenau, que ele fez um projeto que era um negócio fantástico naquela época. Eu não sei como é que está hoje, eu vou falar uma coisa que eu não sei como é que está a estrutura da área de saúde da prefeitura de Tubarão, municipal, ou de outras, por exemplo. Mas eu digo assim, existe alguns projetos que podem ser direcionados para a área da saúde de maneira não somente preventiva, mas o que acontece? Não adianta tu ir num profissional da área da saúde pública, resolver um negocinho agora, amanhã resolver outro, amanhã resolver outro, e tu sempre está resolvendo e nunca resolver. então a parte da gestão da gestão da saúde pública na odontologia, no meu entender, ela tem que ter o quê? Tem que ter um direcionamento da prevenção mais uma faixa etária. Tu tem que investir nessa faixa etária para lá na frente tu colher, senão tu vai deixando de investir na faixa etária. A gente tem lá, eu tenho ideias, mas assim, não adianta, é difícil, tu fala, tu sabe disso melhor do que eu. Tudo isso é recurso também, é todo um projeto. É um pouco recurso, um pouco má vontade. Má vontade. Mas é ruim a gente falar de política, porque eu não sou político. Não, mas não é política, são ações e saúde pública, é diferente de um pouco de política. Agora, o senhor falou uma coisa que eu lembrei muito bem que meus filhos também usaram. A gente falou de algum ciclo da odontologia, da evolução. Teve um momento que o aparelho ortodótico, é isso? Ortodótico. ortodôntico. E aí, o radiografia panorâmica, esse pedido, era o que tinha. E aí, eu sou do tempo que naquelas, nos anos aí, o que é? 90, 80, no final de 80, né? Um pouco antes, eu não me lembro. Ia para aquelas boates que tinha luz negra e a gente, doutor, a gente queria sorrir, aparecia tudo, aquele aparelho, aquele aparelho ali, doutor. Eram as resinas, né? As resinas que apareciam, mas era incrível. Era a luminiscência, né? Resolveu muito essa situação, doutor, esse problema? Resolveu bastante? Resolveu, essa técnica da ortodontia. A ortodontia, hoje, existem técnicas agora que não, dependendo do profissional, de aparelhos invisíveis, que são, não precisa mais usar aqueles bréctricos, é só aparelho invisível. A parte de moldagem na odontologia se faz com escaneamento. Existe um scanner intraoral que tu vai lá, escaneia toda a parte intraoral da paciente e tu vai estar com a arcada totalmente escaneada na tela do teu computador. Por exemplo, eu tenho umas fotos, produção, eu devo ter umas fotos aí, produção. É possível passar essas fotos, olha lá, doutor, aquelas fotos ali, dá para aproximar mais, não dá, né? Produção, é essa aí mesmo, Essas fotos aí, essas fotos são do Morita X800, do tomógrafo Morita X800. Você pode observar que naquele lado superior, do lado direito, lá, aquela qualidade ali, é uma qualidade que ela vai ficar em 3D, tá? Olha! E essa qualidade, ela vai em várias outras situações. As outras do lado esquerdo, estão, nas áreas com as setinhas, amarelinhas, estão um pouquinho difícil de visualizar, são as que eu falei do FOV, 4x4, ou seja, são situações de exames pequenos, de regiões muito, muito distintas e com uma nitidez, uma resolução, uma resolução, é alta, é high definition, é high definition, é alta definição, é o melhor tomógrafo do mundo hoje, olha as qualidades das imagens. E está aqui, vai ser instalado em tubarão. Eu acho que isso aí é um presente que a RaioClean está dando para a região da Amorel. Para os profissionais? As pessoas, às vezes, confundem assim, o doutor Edson está lá comprando negócios, vai ganhar um monte de dinheiro. Ao contrário, nós estamos investindo. Claro. E é natural, né? E a gente tem que ter retorno sobre esse investimento, mas eu acho que o maior beneficiário disso aí é toda a população que vai ter esse recurso na sua cidade, na sua casa. É isso aí. Estamos terminando o nosso terceiro bloco. Coisa maravilhosa, coisas boas. Depois eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês aqui, uma barbaridade, é incrível. Esse programa hoje está muito interessante. Aqui hoje com o doutor Edson Carlos Lima, 46 anos aí de profissão. Voltamos seguidinho com o nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UNITV. Nesta quarta-feira aqui hoje conversando com o doutor Edson Carlos Lima, né? do Centro de Radiologia e Odontologia Raio Clean. Raio Clean, né? Que fica aqui na Patrício Lima, ali perto das farmácias que tem por ali. E nós estamos falando tecnologia. conversando sobre novidades, né? Que a tecnologia da odontologia está nos apresentando, né? Enfim. Mas estou aqui na minha mesa hoje e está rodeada, né? De várias, vários modelos aqui. O fluxo digital, de odontologia hoje, ele é a modernidade da odontologia para a melhoria nos exames, a melhoria no planejamento e no tratamento. Isso aqui, por exemplo, aparece mais aqui, câmera, aqui. Isso aqui, é um modelo em 3D. Mais aqui, doutor. Isso. Isso aqui é um modelo em 3D. Aquelas imagens que foram mostradas. Pode segurar tu mesmo, Doutor. Eu vou segurar. Isso. Isso aqui é um modelo 3D. Aquelas imagens que nós mostramos anteriormente ali em que aparecia um modelo 3D, aquele modelo 3D tinha dente, esse não tinha dente. Então, a partir da imagem captada pelo tomógrafo, pelo tomógrafo, a gente vai fazer com que essa imagem vá para o nosso planejamento do computador e aí nós vamos fazer a impressão daquela imagem para auxiliar o cirurgião ou cirurgião na execução do procedimento. Ou seja, nesse modelo ele vai fazer uma cirurgia virtual. Posicionar, por exemplo, os implantes nesse modelo para saber como é que vai ficar em boca. Mas não é só aqui que o fluxo digital tem. Hoje, tratamento de canal, por exemplo, que não tem condição de realizar porque a raiz está calcificada e não tem acesso se faz um dispositivo semelhante a esse chamado Endoguide que é fixado num paciente com um furinho e a broca específica e especial para isso vai lá e ela vai direcionar diretamente sobre isso aí. Isso é tudo feito no fluxo digital. Isso é a impressão do modelo 3D que foi captado. Então, e além disso, cirurgias gengivais que tu quer fazer, tu faz dessa maneira. Mas como é que é feita a captação da imagem para o fluxo digital? Aí que chega. São procedimentos de aquisição tomográfica, tomografia, quanto melhor o equipamento, melhor a qualidade, escaneamento intraoral. o que é o escaneamento? É um equipamento que tu vai fotografar, grosseiramente falando, toda a parte interna do paciente vai ficar com as imagens do computador de toda... E essas imagens tu pode movimentar as imagens de um lado para o outro e fazer o que tu acha mais conveniente. E aí, com tudo isso, aí sim tu vai ver qual tipo de tratamento que tu vai executar para que nós possamos realizar... Nós temos um plano... Nós temos uma parceria hoje com um dos melhores planning centers do país. E fala sobre isso. O que é um planning center? Isso. O planning center é uma entidade parceira porque para mim fazer uma série de procedimentos eu teria que ter um especialista em donantia, um especialista em cirurgia, um especialista em prótese, um especialista em ortodontia, um especialista em pedodontia para que ele possa avaliar aquele exame, fazer o reconhecimento daquele exame e executar. O planning center tem tudo isso. Então, ele faz esse trabalho para o país inteiro. Para o país inteiro. A gente via para o planning center a nossa proposta que é ah, eu quero fazer um endoguide para esse caso do canal que não tem mais jeito, não tem como fazer pelas maneiras convencionais. em último caso você tira o dente e não coloca nada. É, ou coloca o implante, mas assim, tem salvação? Tem. Como é o recurso? É isso? Aí nós fizemos a tomografia, fizemos o escaneamento, enviamos para o planning center, ele faz toda a parte do planejamento e nos envia o quê? Nos envia pronto a peça que vai ser já instalada em boca do paciente para que o profissional execute o trabalho. Agora, doutor, eu vou te fazer uma pergunta, você quer responder, pode e não, não precisa responder. O custo de um tratamento desse, doutor? Ô, Dura, assim, quanto maior o procedimento, maior o custo. Agora, tem que ver assim, eu sempre, a minha proposta para o meu paciente é a seguinte, é caro, mas o que é caro? Tu já pensou uma pessoa sem um dente sorrindo? É horrível, já vi como é. Tem preço isso? Não. Entendesse? Mas aí tem parcelamento, isso é tudo? Tem acordos? Sim, hoje, para te fazer um trabalho hoje, qualquer profissional de 40, 50, 80, 100 mil reais, existem vários. Várias, né? Mas para fazer o quê? Reabilitações cerâmicas complexas, lente de contato em leis, on leis, em leis que é registração interna, on leis, ou externa, de cerâmica pura. Tem um custo, frezadoras, para te fazer, tu faz uma reabilitação hoje, de boca inteira, em três dias. Nossa. Em três, quatro dias. Tu faz um escaneamento de manhã e coloca uma prótese de cerâmica à tarde. Entendesse? Isso é o fluxo digital. Isso é a odontologia, a nova odontologia. É caríssimo, mas não é caríssimo. Só que os equipamentos, tu vai comprar uma frezadora, 300 mil reais. Tu vai comprar um equipamento, desse sintomógrafo, vai 700 mil reais. Essa tua sinceridade, eu acho sensacional, porque existiu a cirurgia plástica, a cirurgia plástica, ela veio, revolucionou, e ninguém questionava preço, não é verdade? É, mas é. Depois ela amenizou, porque teve outras situações que amenizaram o preço, mas a popularidade amenizou. Mas sabe o que acontece que eu acho importante? O profissional tem que ter respeito pelo seu paciente, porque ele não podendo pagar hoje, não significa que ele não possa pagar na semana que vem, cara. Hoje, a gente é assim. Hoje a gente não tem, uma semana que a gente pode ser que a gente tenha. Ah, mas como? Mas como? Não sei. Ganhou na loteria, não importa como, mas ganhou, ganhou um presente, mas ganhou. Agora, mesmo assim, toda essa tecnologia, ela não é de graça, evidentemente, o senhor acabou de falar, mas ela deixa o paciente ou a pessoa de uma forma melhor ainda do que ela estava, quando aconteceu, né? Isso não tem preço, né? Autostima não tem preço, né? Autostima é outra conversa. É muita situação que... Autostima é outra conversa. E assim, ó, o profissional dedicado, competente e principalmente ético, porque hoje sabe que a ética é um caso muito sério que as pessoas estão confundindo ética com valor financeiro. Ética e valores. Não, ética não é valor. Ética é caráter. Então, se a pessoa tiver ética, caráter e respeito para o seu paciente, não se preocupe, a sua vida vai ser sempre, sempre boa. Agora, o que eu acho interessante nessa conversa toda aqui no Linha de Fogo, é essa sinceridade que o senhor tem, pela experiência que o senhor tem, né? no meio doutológico, né? E todas essas novidades que a RayoClean tem e está trazendo, né? Nós estamos falando de um computador que só tem dois em todo o sul de Santa Catarina. O tomógrafo. O tomógrafo, né? Mas é a nossa preocupação, Dura. Mas outros tipos de exames que também a RayoClean tem, doutor? A gente faz radiografias periaficais, aquelas pequenininhas. Temos dois equipamentos, são equipamentos de última geração também. Temos a parte toda de exames para ortodontia, de exames para colocar aparelho. Enfim, toda essa parte, tudo que for na parte do exame para a odontologia, a gente oferece tudo hoje. A parte de fluxo digital, com escrevimento, qualquer procedimento, qualquer, a gente tem como fazer. Ah, mas a gente não faz aqui. Nós temos nosso pleno center parceiro. As parcerias são firmadas para isso. Para que tu quer fazer sozinho? Uma coisa que não tem competência. Se tem alguém que tem mais competência do que tu. Respeita a competência dos outros. Aceitar isso, né? De que você tem um limite. Existe isso. Para que, cara? Agora, em últimas palavras, estamos quase encerrando o programa. Em últimas palavras, a odontologia hoje não tem limite. Para melhorar a qualidade, para melhorar tudo isso, levou tempo, mas chegou. Podemos dizer isso? Chegou. E agora, talvez, com inteligência artificial e outras coisas a mais, vai cada vez, eu acho, ficar no nível de reconhecimento muito grande. Agora, nós agora, com a aquisição desse equipamento, desse Morita, o Morita, para as pessoas que querem saber, vão no Google, olha, tomógrafo Morita X800. Tenham essas informações. com isso. Cara, ele é simplesmente, ele não é Ferrari, ele é Lamborghini. Nossa, eu estou lendo aqui, inclusive, adaptável para crianças e cadeirantes. Acessibilidade. Eu vi o dono da Lamborghini dizendo assim, para o cara da Ferrari, comprou seis Ferrari, estava reclamando o cara, quando ele lançou a Lamborghini, ele disse, se você quer ser alguém, tem uma Ferrari, porque uma Lamborghini, você só vai ter quando você já é alguém. Isso é ser o mesmo filme que você assistiu. É, exatamente. Então, o Morita, assistir o mesmo filme. O Morita, é a Lamborghini, cara. É hoje, é para a odontologia, o que existe, assim, é o respeito que a Rail Queen está tendo com a odontologia. Que legal, eu fico muito feliz, doutor, com a sua presença aqui, com essa conversa, nós faremos outras conversas também, com outros especialistas, médicos, enfim, né, e tal. E a Rail Queen esteve aqui primeiro, abrindo essa porta que a gente possa falar desta empresa, e é muito importante. Muito obrigado pela tua presença aqui, amigo. Dura, eu te agradeço de verdade, sabe, eu tenho o maior respeito por ti, sabe, e assim, só te desejo cada vez mais sucesso, que eu sei que não tem, não precisa, mas é o de verdade. Precisamos sempre, tanto a Rail Queen quanto aqui o nosso programa. Muito obrigado. Eu te agradeço. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo desta quarta-feira com novidades para você na área da odontologia. O programa está sempre de portas abertas para quem tem novidades. Aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, você que está comigo todas as quartas-feiras aqui na nossa UNITV. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto